Quando tá escuro e ninguém me ouve, quando chega a noite, eu chamo os militar, capitão me ajude, tô desesperado, não se faz de morto, você precisa chegar, eu tô na BR dos afogados, eu tô me molhando, ver se não vai demorar. Uma noite longa, eu aqui na chuva, odiando a Copa, e o 03 no Catar, com forças armadas, façam sua parte, eu queria agora, um caminhão pra abraçar, na BR, ô Bolsonaro, eu tô te esperando, ver se não vai demorar.